Falar disso não é tão simples, porque a gente tá falando das sutilezas, as sutilezas são mais subjetivas, é um lugar mais difícil de se estar e de falar a respeito, mas é bom, faz bem. A tarde se foi, na fresta da porta, sobre a vela, fechei os olhos aqui e agora, sutil estrela da manhã, na luz da alvorada, o teu nascimento misteriosa, poeira dourada, caminho pro teu céu, passageiro. Quando o sol surgir de novo, tua realeza vai firmar, firmar, firmar. Quando o sol surgir de novo, tua realeza vai firmar, firmar, firmar. Firmar, firmar. A tarde se foi. 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 A tarde se foi.